MÚSICA 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 Galilão Jéssus, Jesus Galilão Jesus, Jesus Galilão Jesus, Jesus Galilão Jesus Eu não sei o Manoel, estrela da manhã O poder de Deus, mal na vida Vem se virar mais grande, eu já não Espere, Espere, Espere Vamos atingir Dá-me, Deus Espere, Espere Galilão, Jesus Galilão, Jesus Galilão, Jesus Teve Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Contra o salvo de Jesus aqui nesse lugar A Bíblia diz lá em Filipenses 2 Tenho em voz o mesmo sentimento que o homem Cristo Jesus Mas ele não subjugou sem igual a Deus Mas antes assim mesmo se humilhou Assumindo a forma de sermos Sendo obediente até a morte, morte de cruz Pelo que também Deus o exaltou Ele deu o nome que está acima de todo nome Pra que o nome de Jesus se dobre Todo joelho nos céus, na terra E debaixo da terra E toda língua confesta Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Um, dois, dois, dois Oh, 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 oh 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 Ei, milhado Ei, milhado Jesus 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 Jai, milhado Jesus Jesus Oh, 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 oh Jai, milhado Jesus Jesus Jai, milhado Oh, oh, oh Jesus Jesus Amém.